Pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês as coisas que eu tô fazendo aqui no ateliê. Essas encomendas que eu acabei de terminar, vou levar pra cliente, tá gente? São 35 caixinhas dessa, ó, da Princesa Sofia, tá? Aqui tem o restante que tá aqui. Como eu digo pra vocês sempre, eu sempre coloco pra secar na caixinha, tá? Nessa caixinha da Natura, as tampinhas, ó, tá? Aqui eu coloco um EVA dentro, porque, gente, é muito bom, tá? Isso aqui é ótimo. Se você soubesse dele, você sempre colocaria o biscuit pra secar em caixinha, ó. Que graça que ficou as bonequinhas, né, gente? Fica muito bonitinha. Então, são 35 dessas, tá? Gente, pessoal, eu fiz também o topinho de bolo, tá? Que é da Princesa Sofia. Aqui, ó, ficou uma graça. Deixa eu ver se foca pra vocês verem melhor. Não tá focando. Ai, gente, que pena que não foca, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, primeiro, ó. Tem esse negocinho aqui, pessoal, tá com cliente, tá? Que é um cavalinho de biscuit com veterinário. Ela disse pra mim que foi limpar e quebrou. Então, eu trouxe pra me consertar, tá? O pessoal sempre traz, eu nunca mostrei pra vocês, não. Mas ele sempre traz peças sem quebrada pra dar arrumada, tá? E aqui, ó, focou agora. Esse aqui é o topinho de bolo da Iane, tá? Ficou a coisa mais fofa do mundo. Ficou muito bonitinha, gente. Olha que lindo que ficou o topinho de bolo. Tá? Então, essa é a minha entrega que eu tenho pra entregar. Eu entreguei também umas outras caixinhas que eu vou deixar a foto, tá? Porque não deu tempo pra mostrar pra vocês. Minha mesa tá toda bagunçada. Aqui é tubete. Vou fazer um passo a passo bem bom pro canal que vocês vão amar. Tem um 11 pote pra decorar, tá, gente? Gente, ó, te mostrar ali pra mostrar pra gente esse pote. Tem mais pote ali, tudo pra decorar, tá, pessoal? Então, o que eu queria mostrar pra vocês era isso, gente. As coisinhas que eu fiz, tá? Aqui, ó. Que graça que ficou essa velhinha, né, pessoal? Muito bonitinha. Ficou aqui, né? E eu terminei. Tá? Daí eu vou decorar 11 pote, gente. 11 pote tem pra decorar. Acho que eu tenho mais pra fazer isso. Talvez eu pegue um tema da festa da Minnie, tá? Top bolo, velhinha, mas... Tá? E aí eu vou gravando, vou continuando tudinho pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Estou aqui no meu ateliê com mais um vídeo. Vida de artesã pra vocês, tá? Vou mostrar rapidinho, gente, ó. Já vou entregar tudo pra cliente. Fiz esse pote de feijão, esse de farinha e esse de arroz, tá, gente? Só pra ver, ó. Em cima eu coloco feijão mesmo. Eu uso verniz. Pra não correr o risco de dar gurgue. E tá super certo. Eu sempre faço, tá, pessoal? Já testei várias vezes e fica bonzinho mesmo. Aqui, ó, tô fazendo uns chaveirinhos pra igreja. Só são quinto deles. Só vou pôr o chaveirinho que tá aqui, ó, e pronto. Aqui, pessoal, é um cofrinho da Minnie. Que vai ser pra uma festa de uma menininha de um aninho. Que vai ter um ano. E a cliente mandou que eu fizesse pra ela ver como é que fica, né? Então tá pronto aí pra mostrar pra ela. Ó, então essas coisas aqui eu já tô indo entregar. Por isso eu vou gravar bem rapidinho aqui pra vocês, ó. Ali naquela caixinha tem as garrafinhas da bonequinha africana que tá vendida, eu vou entregar. E aqui, gente, ó o tanto de pote, tá? E tudo pote reciclado. É como eu falo pra vocês, o pessoal aqui ama pote. E esses potinhos aqui é super bem aproveitado. Ó, fiz esse do açúcar. Fiz esse do mingau. Ó, que coisa mais fofa, gente. Achei um abraço. Nescau. Leite. Café. E milho. E esses aqui é do cozinheiro, tá, pessoal? Que eu sempre... Eu já tenho um outro vídeo que eu mostrei fazer esse aqui. Que eu mostrei... É... Ai, gente, eu tô errando tudo. Eu já mostrei, tá? Qual que era eu ensino no canal esse potinho pra vocês. Então, gente, é isso aqui, ó. As coisas mais estão prontas. Ali no chão tem as bonequinhas. E aqui em cima tem esses aqui, tudo pra entregar, tá, gente? Então, é isso. Vim rapidinho só pra mostrar pra vocês. Tem muito mais encomenda aí. E muito pote pra fazer ainda, tá, gente? Então, aguardem que o que não vai faltar é pote aqui. Neste canal. Então, beijinho pra todos vocês. E até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!